Abenita, isso a onda de pai, cheia do meu mundo Cheia do amor, você terás, só me curu que não harás Não fazia, tu fez porra, baila, baila, que eu não sou caixa, que eu não sei Cheia do amor, cheia do amor, que eu não sou, baila, baila Não fazia, tu fez porra, baila, baila, baila Não fazia, tu fez porra, baila, baila Não fazia, tu fez porra, baila, baila, baila Ah, quem é o seu coleg Latin? Abenita, sim, eu não sei, eu não sei Abenita, mas eu sou da arte, que eu não sei Deu amor, deixa, eu não sei Para o céu, eu não sei E aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí 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 E aí